Meditação sobre o Salmo 32 Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte, que alegria me encontrar contigo mais uma vez para um novo Devocional Diário. Momento em que ouvimos a voz de Deus sempre através das escrituras da Bíblia Sagrada. Quando oramos, falamos com Deus, quando meditamos, lemos, nos aprofundamos, estudamos a sua palavra, nós ouvimos a sua voz. Porque a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Nesse momento eu quero convidá-los a refletirem comigo no Salmo 32. Um salmo incrível de Davi, onde ele fala da bem-aventurança de quem recebe o perdão. A palavra bem-aventurado significa feliz será. Feliz é aquele que se sente perdoado da sua transgressão. Aquele que recebe o perdão tem noção de que foi perdoado e segue adiante. O salmista ainda usa a palavra aquele a quem o Senhor não imputa a sua maldade. Em algumas traduções essa palavra está aí como iniquidade, que nos originais significa alguma coisa relativa à rebeldia, transgressão. Esse salmo ele é marcado pela confissão do pecado e pela alegria do perdão. Tem um determinado momento nesse salmo que parece que há um diálogo entre Davi e o Senhor. Entre o pecador confesso e o Deus perdoador. Como eu falava da palavra iniquidade, que representa, que significa rebeldia ou transgressão, e remete também, quando ele fala da... Aquele em que o Senhor não imputa a sua maldade, remete à questão da culpa. Inclusive o apóstolo Paulo cita essas palavras no livro de Romanos. O salmista fala aqui que, enquanto eu calei os meus pecados, Ele alerta para a questão dos pecados não confessados. Ele diz, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Em sequidão de estio. Essa palavra é muito forte, ela remete à ideia de que, quando os pecados não são confessados, eles podem afetar o nosso físico, as nossas emoções. E aí o salmista diz que ele confessou espontaneamente. E isso precisa ser uma virtude da vida cristã. Assim, quando humildemente, humilhadamente, reconhecemos nossos pecados, nós vamos alcançar o perdão de Deus. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado, contrito. O salmista faz uso, inclusive, de algumas figuras interessantes. Ele fala que, Essa palavra pode ser traduzida como alguém que é piedoso, fiel e que ouve a Deus. O salmista usa essas palavras, né? E ele dirige elas aos demais adoradores, na forma, inclusive, de uma conclusão, algo bem enfático. Olha, se vocês agirem dessa maneira, podem vir até as ameaças, como muitas águas, grandes ameaças, que poderiam vir sobre vocês, sobre esse povo a quem o salmista se dirige. No entanto, ainda assim, você vai ser achado por Deus. Quando tem arrependimento, humilhação. Ele fala ainda que são promessas de Deus. E podem refletir ensinos, sobre sabedoria, contida na palavra de Deus como um todo. Quando Deus promete orientação ao ser humano, que se coloca nessa condição de humilhação, arrependimento. O salmista ainda fala para a gente não ser como os animais, que não têm entendimento, e por não conseguirem discernir as coisas, precisam de freios e cabrestos para serem orientados e controlados. Ele fala uma frase que contrasta, inclusive, com o sofrimento dos ímpios, né? O que... Os ímpios têm muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Finalmente, ele faz um convite com várias expressões, cheias de alegria, como regozijem-se, alegrem-se. E isso tudo representa uma forma dos retos, das pessoas que alcançam o perdão, louvarem ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, que salmo lindo de Davi e profundo, e que remetem a uma atitude que eu e você precisamos manter diante do nosso Deus. A confissão, para que possamos receber o perdão que nós precisamos. De fato, Deus não espera que sejamos pessoas perfeitas, a perfeição só está em Deus, mas certamente Ele exige de nós a integridade. Existe uma grande diferença entre essas palavras perfeição e integridade. A palavra integridade que significa ser alguém completo, como mais ou menos é o caso de um número inteiro, que a despeito das nossas fragilidades humanas, nós podemos, inclusive, com muito êxito, sermos completos, desde que a gente exercite continuamente o arrependimento, a confissão, o pedido de perdão, reconhecer as nossas falhas. Deus espera que nós pratiquemos essas atitudes. Isso está nas nossas mãos. E Deus já sabe que você vai falhar, e quando vai falhar, e naquilo que vai falhar. Ele pode te guiar, se você tiver esse coração quebrantado e contrito, te livrando dos pecados e das falhas. E aí você vai ser bem-aventurado, feliz será, porque o pecado traz consigo dezenas de consequências, diversas consequências, prejuízos, e causa a separação entre nós e Deus. Por isso que a condição de pecado é muito danosa. Mas o que Deus espera de nós é um coração como o do salmista, de alguém que busca o arrependimento, de alguém que confessa as suas falhas e encontra o perdão do Senhor. Que esse momento seja um momento de você confessar, de você se arrepender, de você colocar diante de Deus, de você não guardar silêncio acerca daquilo que você tem falhado e errado diante do seu Deus. Para que você encontre perdão, para que você ganhe essa bem-aventurança na medida em que você confessa e encontra a Deus na sua santidade. E Ele então vai se voltar para você, vai restaurar a sua vida, vai instruir, vai guiar. Você não será como alguém que não tem entendimento, discernimento, como um animal irracional ou como um ímpio que é traspassado de muitas dores. Mas na atitude de confissão e arrependimento que vai expressar a tua confiança no Senhor, como disse o salmista, a misericórdia o cercará. E você vai se alegrar, se regozijar e ser tido como um justo porque foi justificado. E Deus vai levantar a retidão do seu coração. Que você, meu irmão e minha irmã, sejam restaurados na medida em que se arrependem e confessam os seus pecados a Deus. E não voltam a cometê-los. mas seguem adiante instruídos pela palavra com alegria e regozijo na retidão do seu coração. Isso está disponível para mim e para você. Depende da nossa atitude. Um grande abraço e até a nossa próxima meditação. A MENSAGEM